Vocal Adonai, juntamente com a vice-dirigente Fábia, e o presbítero Alexandro, presbítero Jair, comissão Guerreiras de Oração, juntamente com a dirigente Joelma, Sandra e Mônica, as mesmas são mãe e dia de Itaíma, da nossa concorrente. O Quarteto Amigo, juntamente com o Pastor Éferson, Missionário André, Pastor Jorge, Elinaide da Abrelima, Grupo de Louvor Mulheres Guerreiras, juntamente com a dirigente Línea, Vocal Tissi Pequeno, Amém!